O Parque Municipal de Mossoró possui uma área de 78 mil metros quadrados e será mais uma opção para a prática esportiva e lazer. O projeto engloba uma pista para corrida, trilhas ecológicas, iluminação, quadra de esportes e duas academias, uma de primeira e outra de terceira idade. A obra vem sendo realizada através da parceria entre a Prefeitura e uma empresa privada. No dia 1º de julho, o espaço será entregue à população. E é um parque que, além de trabalhar a questão ambiental, vai ser uma área de lazer, a prática de exercícios, que vai melhorar a qualidade de vida do Mossoróense. Então, nós já vamos entregar a primeira etapa no próximo, a sexta-feira, dia 1º de julho, vamos entregar as pistas iluminadas com pórtico. Além de toda a estrutura para atividade física, uma área do estacionamento está sendo construída para dar mais comodidade aos usuários. O parque municipal fica localizado no centro da cidade, na rua Almídia Almeida Castro, às margens do rio Mossoró, em um terreno cedido pelo Ibama. A abertura do parque tem sido muito elogiada pelos desportistas. Esse parque aqui é um sonho para quem andava numa praça e se queia ao ar livre para tirar o estresse, para andar livremente, é show de bola. A cidade realmente estava precisando de um espaço como esse, para a gente ter o lazer, entrar em contato com a natureza e ficar mais à vontade. Que vai ser um dos melhores locais de Mossoró para a prática de caminhada e corrida de atletismo.